Eu fui a Cuba pra passar somente um mês Cantando a mamidez, cantando a mamidez E fui ficando, ficando e passei o ano inteiro Cantando a mamiseiro, cantando a mamiseiro Lá conheci de uma cubana boa, gostou de mim à toa E só falava assim, brasileiro meu me leva pro rio E foi um grande abacaxi pra resolver Tive que ficar o mês inteiro batucando no terreiro Ensinando a tica, tica Meti o samba na cabeça e mostrei com quantos falsos faz uma cuica Ela ficou toda dengosa, saiu te requebrando, dizendo pra mim Eu vou me despedir, eu vou me despedir de Cuba cantando assim Ai mamãe Neide, ai mamãe Neide A cubanita vai embora, vai pro rio, vai pro samba, saca a bala de uma vez Ai mamãe Neide, ai mamãe Neide A cubanita vai embora, vai pro rio, vai pro samba, saca a bala de uma vez Eu fui a Cuba pra passar somente um mês Cantando a mamãe Neide, cantando a mamãe Neide E fui ficando, ficando e passei um ano inteiro A samba é maniseiro, a samba é maniseiro Lá conheci uma cubana boa, que boa Gostou de mim à toa, à toa E só falava assim, brasileiro meu me leva pro rio Brasileiro meu me leva pro rio E foi um grande abacaxi pra resolver E foi um grande abacaxi pra resolver Tive que ficar o mês inteiro batucando no terreiro, ensinando a chica Lá rá 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 Vendi o samba na cabeça e mostrei com quanto forte faz uma curita Lá rá 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 Ela ficou toda nervosa e saiu se requebrando, dizendo pra mim Negrito Eu vou me despedir, eu vou me despedir de Cuba Cantando assim Ai mamãe neve Ai mamãe neve A cubanita vai embora, vai pro rio, vai pro samba, saca a bala de uma vez Ai mamãe neve Ai mamãe neve A cubanita vai embora, vai pro rio, vai pro samba, saca a bala de uma vez Ba-da-da-da-da-da-paoa A CIDADE NO BRASIL